Um jovem plebeu que a única coisa que ele tinha era seu esforço, e o que ele mais almejava era se tornar melhor que o loirinho, que também tinha o mesmo nome com a mesma pronúncia do nosso protagonista. Os dois se chamavam Leão, porém, o Proto estava lá há 3 anos e nunca conseguiu superar o loirinho. Mas isso tudo muda depois que o Proto implora por ajuda dos deuses, que tiveram um pouco de pena do nosso meninão, e mandaram uma espada super roubada pra ele. Mas como que isso vai ficar? Fala aí vagabundo, beleza? O recado de hoje vai ser sobre o Mauá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal, continue se inscrevendo aí, que já já batemos a meta de 3k de inscritos. Vocês são demais! Também peço que deixe seu like e compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da enrolação e vamos pro vídeo. A história começa com o nosso meninão tirando o x1 contra esse loirinho aí. E como eu falei no início, os dois possuem os nomes com as mesmas pronúncias. Então, basicamente, os dois se chamam Leão. O problema era que o loirinho era muito melhor que o nosso protagonista, tanto em esgrima quanto a todos os aspectos. Mas a única coisa que o loirinho não tinha era o esforço do nosso meninão. O nosso meninão ficou putaço com ele por conta que ele não estava lutando a sério. O loirinho sempre luta como se estivesse brincando com crianças. Ninguém na academia real ousa lutar contra o loirinho, a não ser o nosso meninão. O Prota logo fala que isso acontece porque o loirinho fica brincando com seus adversários. E pra muitos, isso é como se fosse uma humilhação. O loirinho assume que pegou leve com o Prota, mas fala que ele tinha melhorado bastante. O nosso meninão pega a espada e pula em cima do loirinho, falando que o que ele mais odiava nele era essa atitude condescendente. Enquanto o leão loirinho brincava com o nosso leão, o pessoal o venerava, falando que ele era incrível. E que o nosso meninão não era páreo para ele. Mas mesmo o Prota não sendo capaz de derrotar seu, como posso dizer, xará, né? Ele foi o único que não foi derrotado com um único ataque. Em seguida, o leão loirinho derrota o nosso meninão de novo. Já faziam 3 anos que o loirinho tinha se transferido para aquela academia. O Prota não conseguia superá-lo, não importa quanto ele treinasse. O quanto ele botasse todo o seu esforço naquilo. Apesar deles terem a mesma escrita, o loirinho era diferente do Prota em todos os aspectos. O leão parecia um protagonista de contos de fadas. O Prota não acreditava na história que ele era apenas um plebeu. No mínimo, esse cara teria que estar na classe nobre. Qual o sentido dele estar fazendo isso na classe dos plebeus? Será que era tão divertido assim entrar no caminho do Prota? Enquanto o Prota pensava essas coisas, chegou o loirinho perguntando se ele estava bem. Pô mano, esses dois parecem Goku e Vegeta. O Prota não conseguia odiá-lo, porque simplesmente o loirinho era muito gente boa. O leoninho estende a mão para o nosso meninão, mas quando ele ia apertar a mão dele, chega essa garota chamada Chloe. E quando o Prota vê ela, ele simplesmente rejeita a ajuda do loirinho. Para não parecer fraco né, o cara é esperto. Ela começa a brigar com o nosso protagonista, falando que ele começou outra briga com o leão. E pergunta porque ele continuava tentando se sabia que ia perder do mesmo jeito. Enquanto o loirinho tenta babar a Chloe, ela simplesmente solta em olhos para o nosso protagonista. Em seguida, ela pega na mão do nosso meninão e vê que ele estava sangrando. Rapidamente, ela fala que vai cuidar do ferimento dele. Mas o nosso meninão fica putaço com ela e grita dizendo para ela não se incomodar com ele. Pô mano, uma mina dessa dando mole para tu. E tu fica pagando de besta velho, mano tu é muito otário. Em seguida, o Prota vai treinar putaço. O nosso meninão sentia um pouco de inveja do leão loiro. Por conta que ele tinha tudo né, que o Prota não tinha. O cara era loiro, tinha suporte da família, era bom esgrima, tinha um mestre roubado, tinha sangue nobre. Em todas as palavras, o cara se chamou de merda de todas as formas. Mas pior, e era verdade mesmo. A única coisa que o Prota tinha invejável era o seu esforço. O Prota bate com tanta força na madeira. Hummm, que sua espada de madeira acaba quebrando. Naquele mesmo dia, estava acontecendo o aniversário do leão loiro. O Prota vendo que era um merda, começa a chorar e clamar pela deusa, perguntando qual era a razão de todo o seu esforço e da vida dele. O Prota cai na real, percebendo que ela não ia responder. Em seguida, cai algo parecido com um meteoro do céu. Na festa do leão loiro, a Chloe pergunta onde que estava o nosso meninão. O leão responde que não fazia ideia onde ele estava. Ele jurava que o nosso meninão estaria na festa. Sabendo disso, a Chloe segue correndo dizendo que vai procurar o nosso protagonista. Existia uma profecia que quando o leão loiro completasse seus 18 anos, uma espada que destrói o mal, desceria dos céus. Mas essa profecia, ela foi um pouco precoce. A espada caiu do céu antes que um membro que carregasse o sangue real se tornasse adulto. E caiu logo para o nosso meninão. A espada manda o Prota se levantar. O Prota fica desacreditado, né mano? Velho, como que pode uma espada cair do céu? Mas beleza. A espada fala que foi o leão que tinha chamado ela. O Prota fica sem entender. Essa espada era uma espada santa. E ela fala para o Prota que ele tinha razão. Esse mundo realmente era injusto. Enquanto as pessoas que tem tudo, ganham ainda mais. E as pessoas que não tem nada, perdem tudo. E ela fala que todos merecem uma chance. E em seguida, pergunta se o Prota acreditava ser digno de tal poder. O nosso meninão bate no peito. Fala que a realidade dele é muito injusta. Por conta que independente do esforço do Prota, ele foi classificado como bosta. Ele trabalhou duro para quebrar essa realidade. E não queria jogar todo o seu esforço no lixo. Dito isso, a espada vê que deu a oportunidade para a pessoa certa. E manda o Prota puxar ela. O Prota pega a espada. E ele começa a sentir o poder dela. Em seguida, ela acorda pensando que tudo aquilo não passava de um sonho. Mas quando ele olha para a parede, a espada estava lá. A espada fala que essa foi a oportunidade que o nosso meninão recebeu. E era bom ele não desperdiçá-la. Esse foi o caminho espinhoso que ele escolheu. E nem adiantava pensar que só porque ganhou a espada mais roubada do planeta, ele iria ficar forte. Ele tem que continuar ralando. Em seguida, a espada manda o Prota segurá-la para sim ver o nível da habilidade com a espada do nosso protagonista. Para sim ter um treino apropriado para o nível dele. O Prota estava preocupado caso alguém lhe visse. A espada fala que o Prota não deve dar desculpas a ninguém por coisas que não foram ensinadas a ele. Hashtag espada motivacional. Gostei. O Prota ficou motivadão, filhão. Pegou a espada e começou a fazer os movimentos. Mas ele sentiu que tinha algo diferente. Agora ele conseguia sentir a força fluindo em suas mãos. Só por simplesmente alguém confiar nele. Realmente, isso faz toda a diferença. A espada manda o Prota parar. E quando ele viu a espada de madeira que o Prota estava utilizando, tinha quebrado. O Prota fica sem entender. E a espada fala que ele não ia melhorar. Apenas confiando em suas habilidades sem motivo nenhum. Também cita que o Prota treinou seriamente o básico. Que não tinha o que criticar. A espada então fala que vai ensinar o Prota a movimentar seu corpo. Que era o fundamento das artes marciais. Em seguida, a espada manda o Prota correr o campo de treinamento. Até ela mandar parar. Cortando para a sala de aula. O Prota estava quase dormindo. Por conta que tinha dado seu máximo no seu último treinamento. Bom, a espada acorda o Prota todo assustado. E pergunta no ponto de vista do nosso meninão. O que lhe faltava? Ele fala que achava que era esgrima ou talvez a aura. A espada fala que o que faltava no nosso meninão eram seus olhos. E que a partir daquele momento, ela iria ensinar o Prota a ver corretamente. A bolinha manda o Prota usar o professor como exemplo. Dizendo para o nosso meninão fixar o olho nele por 10 segundos. E tentar memorizar tudo. Um quadro negro. Um homem de meia idade com cabelo cinza e olhos verdes. E que também estava segurando um bastão feito de madeira. A bolinha fala que acabou o tempo. Manda o Prota fechar os olhos. E começa a perguntar quantas linhas tinha escritas no quadro. O Prota fica confuso dizendo que a bolinha tinha mandado ele olhar para o professor. A bolinha responde que ele mandou o Prota usar o professor como foco. E não olhar para ele. A bolinha fala que o Prota não lembra de nada. Por conta que ele só olhou para aquilo que o importava. E diz que a maioria das pessoas não usam seu campo de visão completo. Ela fala para o Prota focar em todo o seu campo de visão. E memorizar cada figura como se fosse um desenho. E relaxar seus olhos. Para assim conseguir ver de modo vasto. Nisso o Prota fica igual um doente treinando a visão dele. No meio da aula. O pessoal olhando para ele. E pensando. Que mulher que retardado. O Prota começa a sentir seus olhos arderem. E sua cabeça quase explodindo. Seu mental fala que isso é ótimo. Pois fadiga era só por conta que os olhos do Prota estavam secos. Mas no caso da dor de cabeça era diferente. Ao que parecia. A dor apareceu por libertar um atributo que estava dormente. Em seguida. Seu mental fala para eles continuarem o treinamento. E mesmo o Prota todo lascado. Falar animado. Entendido. Esse cara realmente é um psicopata. Mas menina olhando para ele. Meu. Esse cara é retardado. Os dois continuam treinando. A visão do Prota. Fazendo perguntas e tals. Mané. O Prota chega em casa. Com a visão toda lascada. Pô. Tá parecendo que esse treinamento era para deixar o cara cego. E não para deixar o cara com a visão vasta. Tô começando a desconfiar isso aí. O mentor do Prota fala que. Para um primeiro dia. Até que foi aceitável. Já que o nosso meninão. Não teria lhe pedido para descansar. O Prota olha para a Abolin. E pergunta. Então. Se eu pedisse para descansar. Você deixaria? A Abolin olha para o Prota e fala. Hum. Não. Fazia um bom tempo. Que o Prota não era levado ao extremo desse jeito. O mentor dele fala. Que tinha uma forma para ele não se acostumar com os treinamentos. Já que se acostumar significa que ele teria estagnado. E no caso. Era treinar trocando de método. Os pontos fortes do nosso Prota. Era sua estamina aprimorada. Pela quantidade de treino absurdo que o Prota fazia. E sua mentalidade. Por treinar os movimentos fundamentais. Já o ponto fraco do nosso Prota. Era a rigidez. Pela repetição dos mesmos movimentos fundamentais. Em outras palavras. Faltava flexibilidade. Tanto mental. Quanto física para o nosso Prota. O Prota questiona. E a aura. E a esgrima. O seu mentor então explica. Que a esgrima. É basicamente usar os movimentos fundamentais. Adequados para cada situação. Mas tinha uma esgrima ainda mais poderosa. Mas. Quem diabos iria ensinar isso. Para alguém. Com nada além de uma promessa de fidelidade. O Prota diz. Que seu mentor tem razão. E seu mentor responde. Que seria estranho. O Prota aparecer sabendo usar sua aura. Sendo que ele nunca treinou isso. Portanto. Ele ensinaria o Prota. Depois que eles saíssem da academia. Por enquanto. O foco do Prota era treinar. Até conseguir derrotar o Leão Loirinho. O Prota fica animadão. Mas o seu mentor fala. Que isso não era o suficiente. E que iria aplicar uma punição. No nosso meninão. Toda vez que ele respondesse errado. E assim. O Prota treme na base. Mas. Eu já resumi demais. Se vocês acharam esse Malá interessante. Não esqueça de me contar aqui nos comentários. Agora vai lá. Dá uma olhada. Bom. E eu vou ficando por aqui. Peço de coração que deixe seu like. Se inscreva no canal. Vai estar me ajudando demais. A melhorar a qualidade. E a quantidade de vídeos que ele está produzindo para vocês. Deixa aqui um comentário dizendo qualquer coisa. Um tema. Uma crítica. Um elogio. Vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui. E até o próximo.